Queria entender, assim, a gente está vivendo uma volatilidade muito grande por conta de vários N fatores, tirando pandemia, mas a gente sempre teve em outros pontos, como o risco fiscal, essa questão da PEC dos precatórios, a gente tem várias outras questões, um ano pré-eleitoral, o nosso cenário doméstico a gente sabe que interfere muito também, né, em relação à Bolsa, gestão de portfólio. Queria entender, trazendo um pouco aí da tua experiência do lado racional, como que a gente, né, o investidor de uma forma em geral, a pessoa física ali, ele conseguiria lidar com isso, né, tanto do medo, do racional, as preocupações com o cenário doméstico, como administrar um portfólio ali nessa hora e tentar encontrar, buscar, né, oportunidades nesses momentos? Eu faço há 26 anos isso, eu era, eu fazia, além de Brasil, eu faço América Latina e era do time de mercados emergentes de um banco grande na Suíça. Ruído de política tem em todos os lugares. Todos os lugares. E uma coisa que eu já, eu tento não fazer é adivinhar a direção da política. É muito difícil e é ruidoso, tá? Às vezes eu sempre, se eu tento fazer isso, eu sempre acho que eu sou o último a saber das coisas e essa sensação é horrível, tá? Então, primeira coisa, eu tento expurgar isso e falar assim, tá bom, Se eu for comprar algum ativo por algum motivo e objetivo político, já saio um pouco em desvantagem na minha, no meu processo de investimento. Meu processo de investimento não contorna isso. Então, o que eu acho que a pessoa tem que ter? Ela tem que ter um processo de investimento muito robusto, tá? Ela tem que conhecer o que ela está fazendo com uma profundidade. Ela tem que, a gente faz uns exercícios aqui. Se esse negócio, se eu não pudesse vender essa ação durante 10 anos, eu compraria ela hoje? Faz sentido eu segurar isso? Essa história vai estar viva nos próximos 10 anos? Aí você faz aquela brincadeira das cinco forças de Porter, né? Para ele tentar entender se tem alguma coisa que vai fazer alguma ruptura tecnológica nela, que vai matar. Ou se está tendo alguma mudança de marca. Enfim, são coisas assim que a gente olha, que eu acho que todo investidor deveria fazer, focar no fundamento, focar no longo prazo, né? E para tirar esses ruídos de político e o ruído do medo e da ganância, né? E sempre basear a sua estratégia, né? Com um bom, profundo conhecimento do case que você está fazendo, né? E, enfim, e tentar entender a relação de risco e retorno do ativo, né? Se você não tem tanto tempo para fazer isso, se você tem uma outra atividade, isso é, vamos dizer, quase um hobby, vamos dizer assim, você também sai em desvantagem, isso é um problema, tá? É melhor você pegar a ajuda de algum profissional, enfim, ficar mais ligado nas notícias de mercado e tal, porque elas vão te ajudar, as análises vão ajudar você a tomar uma decisão melhor. Mas envolve muito suor, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, isso. Marco, tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que só para terminar um pouco do recado que vocês têm aí em relação a investimentos, enfim, o que você falaria, porque realmente é uma incerteza muito grande, no sentido assim, pô, a gente está com o Ibovespa aqui caindo enquanto as bolsas americanas estão subindo, será que agora é hora de vender, diminuir posição? A gente tem um ano difícil, né? 2022 vai ser um ano bastante incerto, né? E qual que seria o recado final que você deixaria? Para quem está chegando agora, para quem chegou há seis meses, talvez esteja com um retorno aí de menos 5%, menos 10%, né? O que realmente fazer nesse momento, né? Eu vou complementar a pergunta do Marco com a pergunta do Hugo, que aí ele fala o seguinte, como ser racional ou artístico num governo onde as regras do jogo mudam aí no meio do caminho? Por exemplo, PEC dos Precatórios, fura ou não o teto de gastos? Já complementando aí a pergunta do Marco com a pergunta do Hugo G aqui no nosso chat. Tá, é, me falaram que ia ser fácil hoje, hein? Mas, vamos lá. Não queremos te espantar, por favor, volte mais. De jeito nenhum, de jeito nenhum, brincadeira. Primeiro sobre os ruídos, é como eu falei, se você tiver um processo de investimento muito robusto, você acredita naquela empresa, acredita no negócio, e ela não for dependente efetivamente de uma ação daqui ou dali do governo, já começa a ajudar muito. É óbvio que esses ruídos de governo, fura o teto, não fura, vai fazer isso, vai fazer emergencial, é ruim. Mas isso tem no mundo inteiro, tá? Isso tem no mundo inteiro. Mas é ruim. E atrapalha sim, atrapalha bastante a visão para frente. E o que a gente está, o que a gente olha para o mercado, o que a gente olha, a gente acha que principalmente essa segunda linha, as boas histórias estruturais da Bolsa, a gente continua gostando. A gente acha que o investidor, ele deve fazer conta e comprar os bons fundos, comprar as boas empresas, comprar... E aí depende se ele gosta de ir direto no ativo ou não, ele, enfim, ou vai se vai fundo. Procura os fundos que estão procurando as boas empresas, que não estão só no índice Bovespa, estão procurando coisas fora do índice Bovespa. Uma diversificação internacional também é sempre muito bem-vinda para qualquer portfólio. A gente acha que isso é uma coisa muito importante. Então, as recomendações são essas. Você diversificar internacionalmente uma parte do seu portfólio e a outra parte que estiver aqui, você obviamente ficar bastante... Saber o que você está comprando. Não ficar exposto aos solavancos, principalmente do que vocês colocaram, que é uma eleição que já começou. Uma eleição que já começou e que a volatilidade não quer dizer só preço para baixo. A volatilidade é dos dois lados. Que nem teve aquele dia lá do Temer com o Bolsonaro, que o mercado estava indo para o desespero, no meio do dia virou e foi com tudo para cima. Veio uma carta. Não se esqueçam. O juros está subindo. A gente está em um ambiente de pré-eleição. Está desacelerando o PIB. São notícias ruins. Então, escolham bons cases para carregar e olhem para fora como uma opção de investimento também, que é importante, porque lá fora, apesar de estar desacelerando o mundo, o momento do ciclo ainda não é ruim. É bom ainda. Então, você vê as bolsas, como você falou, lá fora está com o máximo atrás de máxima. E as duas bolsas que caem no mundo, basicamente, é Brasil, China e Chile. Chile por causa da eleição também. E as duas bolsas que caem no mundo,